Já vazaram todos os jogadores do TOTS da La Liga, os jogadores do Campeonato Espanhol que vão estar surgindo aí no FIFA com cartas TOTS, né, dos melhores jogadores da temporada do Campeonato Espanhol, vão estar chegando nos packs no dia 19 de maio, ou seja, um dia depois da postagem do vídeo, né, e eu vou mostrar pra vocês todos os jogadores que vão estar nesse TOTS da La Liga e muitos deles com o overall oficial, com as notas oficiais, beleza? Antes de eu mostrar todos os jogadores pra vocês, vou pedir o de sempre, likezinho no vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e vamos nessa! Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gusta Coins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bora lá então, rapaziada. Vocês estão vendo aqui uma imagem do Llorente, tá? O Llorente vai estar no TOTS da La Liga. Pra quem já jogou com o Llorente aí no jogo, você sabe o quanto ele é bugado, né, mentiroso em game. Só que essa carta aqui não está com as notas oficiais, as notas são previsões. Mas a partir de agora eu vou mostrar pra vocês os jogadores com as notas oficiais, tá? Vamos começar aqui então com o Lewandowski, atacante do Barcelona, vai estar no TOTS da La Liga. E essas são as notas oficiais aí do polonês, ok? Avançando aqui. Bom, o Lewa, mano, ele tem 99 de chute, 90 de pace, tudo 90 a mais, né? Eu já vou passar rápido pra ele porque eu não gosto de jogar com jogadores assim, do estilo dele, né? Grandes, fortes ali, mas que são pesados. No meu estilo de jogo não combina muito bem, mas tem vários players que jogam muito bem com centroavantes assim, né? De referência, não é o meu caso. Então eu não hypei muito com ele, mas vamos avançando aqui. O próximo jogador, rapaziada, esse daqui eu já hypei muito mais, né? O Militão. É um dos zagueiros que eu mais gosto de jogar no jogo. Eu acho que é ele e o Van Dijk, né? Os que eu mais gostei de jogar. Maldini e Footbursley também. Enfim, manos, o Militão, rapaziada, ele já tem essa carta TOT, né? Que é do time do ano. Agora ele recebeu a carta TOTS, né? E aqui a gente pode ver o overall da carta TOTS, que é uma carta que já tem. E esse daqui é o overall da carta TOTS. As notas são oficiais, tá? Os jogadores já vazaram dentro do FIFA. Tem algumas pessoas que estão tirando esses jogadores da Liga em Packs. Uma parada bem bizarra, né? A EA mete esses erros, assim, amadores às vezes, né? Eu não consegui tirar nenhum, né? Mas tem gente que tá falando que tá tirando, né? Mas no jogo eles já estão. Dá pra ver eles, né? Por isso que eu tô mostrando as notas oficiais aí pra vocês desse vazamento. Bom, o Militão, então, vai receber um a mais de Pace na carta TOTS, né? Dois a mais de defesa e um a mais de físico. Vai ficar ainda mais monstro, ainda mais apelão do que já é a carta TOTS dele, tá? Depois do Militão, temos aqui Vini Júnior, pra surpresa de zero pessoas. São as notas oficiais do Vini Júnior. 99 de Pace, 90 de finalização, 89 de passe, 98 de drible, 81 de físico e 41 de defesa. Bom, o Vini Júnior é o jogador que eu mais gosto de driblar no game. Eu tava usando a cartinha Foot Birthday dele em conta de cliente, né? Que tava jogando na WL e ele é absurdo, mano. Joga demais, né? Então, vocês imaginam só essa carta aí, TOTS, do Vini Júnior, tá, mano? Vai ser absurda, vai ser uma carta sensacional, tá? Obviamente, vai custar o olho da cara. E tem rumores até de que essa carta vai estar com 5 estrelas de perna ruim. Aí, 5 de drible e 5 de perna ruim, como essas notas esqueçam, né? O homem vai voar em game aí. Bom, depois do Vini, temos aqui o Modric, que vai estar recebendo uma carta TOTS. A gente já tem a carta TOTS dele. A carta TOTS vai estar ganhando um upgrade em pace, em finalização, em passe e drible, que vão chegar a 99, né? Defesa e físico também, então é uma carta ainda melhor. Além do Modric, temos aqui o Griezmann. Todos esses aqui com as notas oficiais, tá, rapaziada? O Griezmann vai ser uma ótima carta também, né? 95 de pace, 92 de chute, 93 de passe, 94 de drible, 88 de físico. Cartaça. Eu vou pedir pra vocês comentarem qual foi o jogador que vocês mais hyparam vendo o vazamento de todos eles, tá? Até o momento que eu tô mais hypado aí é pelo Vini, né? E o Militão, que eu gosto muito das cartas dos dois, né? Bom, avançando aqui, rapaziada, depois do Griezmann, né? Temos aqui o Condé. O Condé é jogador do Barcelona. Se liguem nas notas do Condé, rapaziada. 92 de pace, 94 de defesa e 89 de físico. Vai ser uma bala o Condé em game, né? Muito rápido. Então vai ser mais uma boa carta aí pra nós. Bom, avançando aqui, rapaziada, a gente tem essa imagem aqui, né? Que já está disponível no menu do FIFA 23. E nessa imagem a gente pode ver que o LM, que seria o meia esquerda, ele tem 5 de weak foot. Que é 5 de perna ruim, né? Então eu acredito que seja o Vini. Eu acho que é o Vini, né? Com 5 de perna ruim. Bom, além do Vini, nós temos aqui um MC com 5 de drible e 5 de perna ruim. Aqui eu acho que é o Pedri, que eu ainda não mostrei pra vocês, mas já vou mostrar. O Pedri do Barcelona, tá? E temos um atacante com 5 de skill moves, que é um atacante com 5 de drible. Deve ser o Griezmann, tá? Porque olha só, o Griezmann está com um ST. Então, CF, que é segundo atacante, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem a lista completa dos jogadores. Então aqui, o Benzema deve estar pintando com 5 estrelas de drible, tá? A cartinha do Benzema. Agora eu vou mostrar aqui todos os jogadores, pra vocês, rapaziada, que já vazaram, tá? Talvez a minha facecam fique em cima. Eu até vou ajustar o posicionamento dela. Aí, rapaziada, ajustei o posicionamento da minha facecam, pra facilitar na visualização de todos vocês. Como a gente pode ver aqui, tá? O Lewandowski, né? Já mostrei. O Modric, eu já mostrei. O Benzema, aqui tá com pontos de interrogação, porque ainda o pessoal não conseguiu acessar a carta dele, né? Mas acredito que seja 5 estrelas de drible e, com certeza, vai ser melhor que a carta Tote, né? Vini Jr., já mostrei. O Pedri aqui, ó. As notinhas são oficiais, tá? Talvez seja um pouco... Seja pequeno pra vocês, agora acho que vai ficar melhor de visualizar. Ó, o Pedri com 92 de pace, 84 de físico, 95 de drible. Cartaça, um MC bem liso, né? E se for 5 barra 5, vai ser bem legal. O Griezmann, eu já mostrei. O Militão tá com um ponto de interrogação aqui, mas depois eu consegui a carta dele, então já mostrei pra vocês. Teristegg, em goleiro do Barcelona. Merino, MC do Real Sociedad, né? E, pô, essa carta aqui todo mundo vai tirar no player pick. É complicado, né? Mas é a realidade. Com 10, já mostrei. Valverde, tá, rapaziada? Valverde aí com 94 de pace, cartaça. Bastante defesa, bastante físico, drible, passe. Muito boa carta. O Alex Baldé, parece um lateral interessante do Barça. O Gabri Veiga, mais um jogador que vai estar no player pick da rapaziada. O Molina aí também, vai estar surgindo no player pick. É, um bom lateral, né? O Davi Garcia, zagueiro, cansado. Esse aqui vai estar... Esse aqui vai vir no meu garantia La Liga, infelizmente. E aí depois temos o Llorente, com 95 de pace, 90 de defesa e 89 de físico. Baita carta. Temos o Fekir. E aí são os três últimos Tots, né? Que são os Tots Moments. Que é Llorente, Fekir e o Javi Galan. Ou Javi Galan. Que é mais um jogador aí que todo mundo vai tirar no PP, infelizmente, né? Bom, e pra encerrar o vídeo, ele ficar o mais completo possível. Jogadores que vão estar chegando via SBC durante o Tots da La Liga. É o Castellanos. O... Pô, o cara que meteu três, quatro gols lá no Real Madrid, rapaziada. Acho que meteu um head-trick, né? O Tati Castellanos, uma parada assim. O Rafinha, brasileiro. Carrasco. Eu acho que é o Pau Torres via Objetivo e o Easy, tá? Esses são os jogadores que vão estar chegando via Objetivo. SBC, Tots Moments e os jogadores do Tots. Toda a lista aí pra vocês, beleza, manos? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de comentar o jogador que vocês mais estão hypados pra tirar nesse Tots da La Liga. Agradeço demais aí pela companhia de vocês. Aquele abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!